O primeiro-ministro nome é Felícia Carvalho, no dar Vice-Ministra de Finanças, Tamba e a Experiência. Primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão e Rili Felícia Carvalho, onde assume cargo Vice-Ministra de Finanças, substitui Helder Lopes, NB Assume e Fale Cargo, Governador, Banco Central Timor-Leste, Tamba-Sefi Governo considera Felícia e a Experiência Serviço. Xanana Guzmão, nós, o submembro Governo, será a tua serviço ou responsabilidade? Felícia Carvalho conhece meu serviço e depois nós estamos igualados de género. E eu falo nem até na conta ouça, não é? Feto, sim, até na conta ouça, não é? Então, preparar o bolo, vai para a conta ouça. E dá... Híli tuir mérito, botem bem. Híli barnei, híli manba, híli tuir mérito. Híli barnei, eu repete a fila vale que a terra ao exige, não faz-te, não vai, mesmo os governos diretos cumprem, também, e aquela zona tomada reposta é INB, hein? E aqui no Governo nem responsabilidade, serviço ou dia, transparência, responsável, eficaz, Bela, se tofulangir, arrebá, lá, hal a dia, pffht, desculpa, bol fale, eu sei, tamba, governo, é tu cumpri, eu goberno, lá os, ba, sa carretas, sim, um salário. Se meu governo, é tu cumpri, é tu halo. Eu vou, eu vou, eu sei, eu sei, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, antes ne, Presidente da República, Susfera Muzorta e Sonera, Helder Lopes, Rússia Né Cargo, Nudar Vice-Ministro Finanças, a foi em cima proposta Rússia Primeiro-Ministro, Cairala Xanana Guzmão, também governante Né e retangona nomeação a toa sumi cargo Governador Banco Central Timor-Leste ou de troca Governador Cessante Abraão de Vasconcelhos. Celina Lopes, Agostinho da Posta, GMN.